. 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 Ele falou, pai, eu quero ficar igual o que o Jorge. Se for barato um pouquinho, mas tem que ser igual o dele. Eu falei pra ele, ele não quer comprar outro com TV, igual o meu com TV, não. Eu quero igual o que o Jorge. Ele tá legal. Mas eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui se eu consigo pegar mais barato pra isso, se não eu pego o teu mesmo. Ele foi pra apagar a televisão. Ele foi pra dar o dinheiro da televisão. Tá ok. Tá ok, valeu, valeu. Eu tô gostando do meu cabelo aqui. Tá ok, valeu. Tá ok, valeu. Tá tranquilo. Valeu, valeu. Valeu, cara, chora. Eu não conheci a voz de áudio, não, Janinho? Ele não perguntou quem era, não? Eu perguntei quem era, ele falou, Janinho, vai sair pro seu pai, né? Eu passei. Tá fazendo uma diferença? Não, porque quando ele for falar oi, eu acho que o... Não, aqui o cabelo, aqui o cabelo, eu não sei. Eu tô sentindo. Passa, vai seguindo a sequência um do lado do outro, viu? para não deixar ele com um espaço cadê o grande número. E a grande história para quem vai cortando? Esse vai também. Tu puxou o seu dedo? Vai gravar o vídeo também? Seu cabelo está cortando. Seu cabelo está cortando. Você vai cortar o seu. Por que, mamãe, quando vai cortar? Fica ruim? Vai, vai, vai. Vai deixar as cartões que nós. Por calma, não precisa pensar muito, está lá mesmo não só usar esse negócio. Não tem gosto no fundo do cabelo. No corpo do cabelo, na cabeça é só você. Arrasta? É Hã? O que? Para mãe Fala 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 O que? O que? Eu não sei como cobrir de caminho e de roto que eu falei Ah, mas a pessoa tem que ir com a rua na frente É Peraí, gente Peraí, Jasmir Ah, gostando de chegar no quadrado Vou pegar a melhor imagem Mas a gente deixou a fazer uma caminha Hã? A caminha A caminha que é melhor, eu sei A melhor Também tem O que? O que? O que? O que? O que? Você Rocha O que? O que? O que? O que foi? O que foi? O que? O que foi? O que foi? Pega o óleo de novo? Pega o óleo de novo? Pega o óleo de novo? O que é? Não. Eu falei pega o óleo de novo. Não. Fica quietinho aqui. Não, porque vai ser daqui vai ser você. Vou ter o maior prazer de eu passar. Aham. Tá bom não, pai? Não. Se você tá passando na láquina e ainda tá cortando o cabelo, é porque se não, o que ainda tá morrendo. Eu disse que era estranho, que era o cabelo do pé. É desmaticado, que o cabelo não faz. Se ele passar e cortar, tá vendo, é porque tem cabelo, tá vendo? Porque a máquina aí vai deixar o cabelo tudo por igual e vai seguir a sequência do couro cabeludo, se você não, tá vendo? Meu pai tem tranjinha aqui nas pés. Também na pés pés não tem, senhora que tem. Calma aí. Viu? 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 Tem que fazer ele, ele corta. Deixa eu gravar. Não. Tem que fazer ele pronto. Fim horas? Tenho. Oude. Viu? 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 Tengduizou na metade. Vai até o final. Tá bom? Tá bom. Deixa eu dar a luzinha, professor. Tá bom, tá bom. Tá bom, só a luzinha aí? Tá, tá bom. Tira a mão. 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 Mais uma. Mais uma. Dois. Tem de casa. Tá pronto? Encerra, mãe. Tô um bicho de ferro de cabeça? Não, não é. É que é. Vai mais do seu. Vai mais do seu. Vai mais do teu. Ai, mãe. Traz 2! Mesmo 3! Na foto.